Fiquei nervoso. Eu também me assustei, porque eu passo aqui todo dia. Eu não esperava por ela. Isso aqui eu vou fazer um quadrozinho e vou botar em casa. Bom dia, cidadão. Habilitação e documento, por gentileza. O senhor pode sair do veículo? Ai, Deus. Você viu que acabou de passar por uma fiscalização eletrônica? Fui. Não sei se você sabe, mas a maior causa de morte no trânsito atualmente é por questão de excesso de velocidade. Eu recebi. Eu recebi uma notificação aqui, eu vou ter que lhe autuar. Pode ler essa notificação pra mim. Fique tranquilo. Este não é um alto de infração. Você recebeu essa notificação. Por estar dirigindo de maneira segura e consciente. Respeitando os limites de velocidade. Continue sempre assim. A sua responsabilidade no trânsito salva muitas vidas. Recife e agradece. É um trabalho. Espalhada pela cidade, a melhor Blitz de todas é para quem respeita os limites de velocidade. É para quem salva vidas. E você, já parou numa dessa? Gostei. Prefeitura do Recife.